Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos reagir a mais um vídeo, mais um corte aqui do nosso canal. Já quero deixar os créditos ao canal do Paulo Figueiredo. Deixe o seu like, se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Esse vídeo tá bem interessante, né? Dá pra direita dar um... aquele pequeno sorrisinho assim, de canto de boca, bem pequeno mesmo. Mas já dá, já dá. Já é um começo. Porque o senhorzinho aí tá muito próximo, muito próximo do seu fim, né? Ninguém mais tá querendo, ninguém mais tá tolerando. E quando os chefões lá sentem que o povo não quer mais, eles próprios vão lá e fazem igual aquele filme da Alice no País das Maravilhas, aquela cabeçuda. Corta a cabeça! É mais ou menos assim que eles fazem. Aconteceu isso com a estocadora de vento, né? Vamos lá ver esse vídeo. Tá muito bom, vale a pena assistir até o final. Gastar 200 milhões pra salvar a crise de popularidade. Eu já vou chamar o nosso querido Sérgio Tavares, pra participar aqui do programa. Sérgio Tavares, vocês não sabem, ele é o jornalista que ficou e foi o que o Alexandre deteve no aeroporto, né? De, 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 de... Um aeroporto de São Paulo, né? De Guarulhos. E que foi cobrir as manifestações, foi detido lá. E ontem teve um vexame lá na Polícia Federal a respeito dele, uma declaração da Polícia Federal. A gente já vai chamar ele aqui. Mas antes eu quero falar sobre essa situação do Lula. Porque é uma notícia absolutamente cabrosa, né? O governo Lula quer gastar quase 200 milhões pra salvar a crise de popularidade. Até agora, 23 empresas já se demonstraram interesse num contrato de cerca de 197 milhões. Então, a notícia é do CNN Brasil, tá? Tá no site do Paulo Figueiredo Show, porque eu coloco as notícias todas que a gente deve ver. O governo prepara um contrato milionário na área de comunicação pra tentar alavancar... Olha, isso é noticiado, assim, de forma aberta. Pra tentar alavancar a popularidade do presidente Lula por conta de pesquisas apontarem o crescimento da sua aprovação e queda da aprovação. Já vamos falar detalhadamente sobre isso. Em Brasília, consideraram a licitação com preço... Consideraram a licitação com preço de referência de 197 milhões como uma das principais de todo o mercado publicitário nesse ano. O objetivo é buscar uma agência pra cuidar da área digital do governo, fazer gestão e monitoramento de suas ações. Até agora, 23 empresas demonstraram o interesse. E o governo pretende que as novas agências direcionem as ações pra essa faixa da população aqui, os mais ferrados, tadinhos. Faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, farmácia popular, etc. O governo quer chegar nessa gente aqui. Pesquisa. A expectativa do Palácio é que a nova estratégia digital ajude a recuperar a popularidade do governo que vem caindo segundo as pesquisas mais recentes. O governo, porém, não considera a comunicação como principal fator pra queda. Na avaliação dele, é que as entregas não chegaram na ponta da população. E aí eles falam aqui certas polêmicas do Lula. Na verdade, contribuíram, fizeram bem na visão deles. 200 milhões. Como é que esse dinheiro funciona? Esse dinheiro é pago pras agências e para os veículos de mídia. Esse é um governo, é o dinheiro pago pras agências e pros veículos de mídia. Então, quando vocês veem a imprensa vendida, muito da imprensa vendida é isso, gente. 200 milhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Imagina se viesse um milhão de reais de verba pra mim, publicitária. Caramba. Apesar de eu estar aqui liderando a audiência. Quase 13, eu não gosto desse número. Então, 12 mil e muitas pessoas nos assistindo nas múltiplas plataformas. Peço a vocês aí que curtam pro vídeo subir e aparecer pra mais gente. Por isso que... Imagina o que daria pra fazer a quantidade de gente que estava pra contratar, etc. É muito dinheiro. Então, o governo tem uma força desproporcional. Agora, qual o tamanho daqui, dessa crise? Pra explicar, eu vou trazer aqui uma pesquisa absolutamente exclusiva. Você não viu essa pesquisa em lugar nenhum, eu prometo. E é de um instituto muito sério. Eu conheço as pessoas que fazem a pesquisa, conheço os institutos. E aí, gente, pelo amor de Deus, a estatística tem sempre margem de erro, de variação. Mas aqueles que falam, ah, eu não acredito em pesquisa, porque só entrevistam mil pessoas e eu nunca fui entrevistado. Desculpa, gente. Vocês têm que estudar minimamente o que é estatística e tal. E parar de falar bobagem. Sei que esse parece um raciocínio bastante sedutor. Mas, pô, a ciência estatística funciona e é utilizada pra quase tudo no mundo. Se o teu computador não estaria funcionando, se não funcionar. Então, tem instituto sério e tem instituto picareta. Tem instituto competente e instituto incompetente. Esse instituto que eu vou trazer aqui é instituto sério. E por isso que eu pedi autorização pra divulgar aqui pra vocês os números deles. O instituto é o IBESP. E olha que interessante essa pesquisa, tá? Oi. Eu vou ter que parar o vídeo só pra te atualizar. Em primeiro lugar, eles pegam aqui. O Lula tem 17,7% de ótimo, de pessoas ótimas, que estão dizendo que o governo tá ótimo. E é bom porque a gente sabe o percentual da população que sofre de algum tipo de retardo mental. Tem 14,7% pessoas que acham que é bom. 21,7% que acham que é regular. Aí você tem ruim e péssimo com 8,8% e 36,6%. E aí é muito interessante que eles fazem um estudo específico que tenta entender o posicionamento tendencial dos entrevistados pra ver o pessoal que avalia como regular. Mas de um modo geral, você tem 31,4% de aprovação e 44,8% de reprovação. Agora, o que é interessante a gente observar é a tendência, o que aconteceu. Então você teve aqui no final do ano, primeiro ano, o Lula já assumiu com uma reprovação muito alta. Esse número aqui não é nem de quando ele assumiu, é de setembro, mas ele já estava com a reprovação muito alta. 45% de reprovação e muito alta. E aí você vê que ele deu uma melhorada e agora você vê a boca do jacaré se abrindo, onde a diferença entre aprovação e reprovação vai aumentando muito, muito. Então, 31,4% de aprovação já é uma aprovação parecida com a do Joe Biden aqui nos Estados Unidos, que é considerado o presidente mais impopular da história. E tem muita coisa interessante pra observar aqui. Você olha aqui nas regiões, olha que interessante. Você tem um cenário onde no centro-oeste o Lula só tem 22% de aprovação. Na região norte, o Lula tem 21%. Na região sudeste, o Lula tem 21%. Então, por incrível que pareça, na região sul, ele tem 32%, mas ainda assim é um patamar muito baixo. E é por isso que você não encontra no seu entorno onde estão as pessoas que aprovam o governo Lula. Se você for olhar, pegar o sudeste, por exemplo, 52% de reprovação. Isso significa, para as eleições municipais de outubro, um, vou usar o termo que está na moda aqui nos Estados Unidos, porque sacanearam o Trump com ele, significa um banho de sangue. É um desastre. Um governo não consegue se manter com 21% de aprovação. E é por isso que as pessoas começam a entrar, por isso que o governo começa a entrar em pânico, por isso que você conhece pouca gente que apoia o Lula, que aprova o Lula, que aprova o governo do Lula. Mas quando você vai no Nordeste e conversa com as pessoas do Nordeste, as pessoas que estão no Nordeste aqui nos chats podem se manifestar. Elas sabem que a situação lá é diferente. 54,7% de aprovação. E é interessante porque tem mais coisa para ver a esse respeito. Daqui a pouco eu vou entrar com o Sérgio Tavares, que já está aqui conosco no ar. Mas eu quero que vocês enxerguem o seguinte. A reprovação do Lula entre os homens é de 50%. Aprovação de 26,1%. Entre as mulheres, ele ainda tem uma aprovação um pouco maior, mas 36,4%. Nem de longe onde ele estava. Quando você pega, por exemplo, isso é muito interessante. Olhem o extrato por religião, que pouca pesquisa faz. O Lula, entre os evangélicos, só tem 23,8% de aprovação. Eu não sei que evangélicos são esses, mas tem 23,8%, é muito baixo. É baixo do tipo, se 100% do Brasil fosse evangélico, o Lula já tinha caído. Você não sustenta um governo com 23% de aprovação. Cai. Cai. Quando chega na casa de 20%, 25% do governo cai. Entre os católicos, a aprovação também é muito baixa. 28,2%. Quando você entra nos outros, é que o negócio começa a ficar complicado. E aí é que você vê por que o governo é tão inimigo dos evangélicos. Por que ele é tão inimigo dos cristãos. Quando o Lula diz para o pastor Silas Malafaia Ah, o Deus dele não é o mesmo que o meu? Não, realmente não. Se você vai para as outras religiões... Eu sou um cara super tolerante. Pode ter a religião que você quiser. Mesmo que ela seja errada. Ela vai te condenar para o inferno, o problema é tua alma, não é meu. Mas entre as outras religiões, 60,1% apoiam o Lula. Só 31% de rejeição. E entre o ateu ou sem religião, reparem a diferença, 44% de aprovação. Compara com os 23% dos evangélicos. Vocês entendem por que eu falo que se evangelizar o Brasil inteiro... E aí eu incluo aqui os nossos irmãos católicos, principalmente os católicos praticantes que não são os católicos do IBGE. Acabou o problema político do Brasil. Acabou. Acabou. Você vai ter um Lula com 23% de aprovação, ele não vai nem se eleger, vai cair, não vai sustentar. Então, é por isso que eu falo que a política é rio abaixo da cultura, que é rio abaixo da religião. A religião está acima. Não tem nada. Pode gastar 400 milhões em publicidade. Se o Brasil for todo evangelizado, acabou. E é por isso que o Lula odeia o cristianismo. É por isso que o Lula odeia a religião. É por isso que eles não me deixavam falar que o Lula era anticristão na Jovem Pan. É por isso que você está vendo gente do STF dizer que é hora de parar com o abuso do uso político da religião. Não é o uso político da religião. É que vocês defendem exatamente o oposto de tudo que a nossa religião, que define a nossa cosmovisão, defende. Olhem esses números aqui. Esses números aqui são muito legais também. Essa é a avaliação do governo dependendo de onde a pessoa se informa. E isso é a chave para conectar com a reportagem que eu abri aqui. Reparem. Dentre os que se informam pelas redes sociais, a reprovação do Lula é 53,3. E a aprovação é 21,6. Então reparem. Volto a dizer. Se as pessoas se informassem apenas pelas redes sociais, o Lula já tinha caído. Quando você vem para TV, rádio, revista, olha a diferença. No rádio, você tem 45% de aprovação do Lula. na TV, 36. E as reprovações, no rádio, até a reprovação é alta. O rádio é bem polarizado. Interessante isso. Mas na TV, o Lula só tem 39,5% de reprovação. Vocês entendem isso? Entendem por que o dinheiro vai para lá? Vocês entendem por que o governo quer regular as redes sociais para impedir que estas pessoas aqui, desse extrato, que essas pessoas possam continuar se comunicando? Por isso que bloqueiam. Isso tem efeito eleitoral, tá, minha gente? E é por isso que eles querem as TVs cada vez mais fortes. É por isso que dá dinheiro para a TV. Porque a audiência não tem mais. Você pega, agora nesse momento, quase 14 mil pessoas nos acompanhando. CNN Brasil, no YouTube, 11 mil e 100. Jovem Pan, 8 mil. Não dá. Todo programa, terça-feira, no meio da tarde, dando um capote na televisão. Então, a audiência, os caras estão perdendo. Então, dá-lhe de enfiar a verba. Verba do nosso dinheiro. Isso aqui, mais um segundo aqui. Porque vale avaliar aqui. Aqui é o que as pessoas, em quem as pessoas votaram no segundo turno. Tá? Baseado nos eleitores do Lula no segundo turno, ele está com 70% de aprovação. Mas, tem 4,2% que já não estão aprovando, um número ainda baixo, é verdade. Mas você tem 23,7% que não estão lá muito satisfeitos. Estão dando regular. E eu digo isso porque aqueles que me acompanham aqui sabem que eu não sou partidário justamente por ter acesso a pesquisas de gente séria e por estar com os meus ouvidos abertos e estar fora da bolha e tentar combater sempre o meu viés de confirmação. Eu não sou partidário dessa tese de que o Lula não tem voto. Não teve voto. Não sou partidário. Ah, Paulo, mas você então confia nas urnas? Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o Lula teve muito voto até por oposição ao Bolsonaro. O sentimento anti-bolsonarista era muito poderoso. E acho que muitos instrumentos foram utilizados para que o sentimento anti-Lula não pudesse ser explorado. E enquanto vocês ficarem achando, tem muita gente aí. E foi uma das coisas que levou o presidente Bolsonaro à desgraça. Enquanto ficar achando que o Lula na verdade não tem voto porque vocês estão aqui no Sudeste ou no Centro-Oeste porque vocês são aqui pessoas que se informam por rede social. Eu estou explicando no extrato das pesquisas onde estão as pessoas que você, você mesmo que está me assistindo, que você não enxerga. Porque eu só posso ajudar a resolver um problema depois que você diagnosticar esse problema com clareza. É isso aí, pessoal. Esse é o medo. A gente estamos apenas entrando no segundo ano. E quem estuda alguma coisa sobre o mercado financeiro, sobre gráficos e tendência, vai entender muito bem o que o Paulo Figueiredo estava falando ali, quem é investidor. Em questão da boca de jacarela e também faz parte da análise gráfica. A tendência é que ela abra mais. a tendência é que ela abra mais, fecha e abre. É assim que funciona, né? Eles vão investir agora, vai abrir, ele vai pôr um dinheiro para tentar fechar. Se esse dinheiro que ele pôr não fechar, continuar na mesma tendência, é certo, como ele diz que com 20% não tem sustentabilidade, é certo que a queda vem. porque os próprios que no momento estão com ele, estão defendendo ele, não vai querer, você vai querer ligar em você essa coisa ruim? Não vai, né? Ninguém vai querer trazer para ele essa coisa ruim. Então, o que faz um governo cair é a baixa popularidade, porque aí ninguém vai querer estar perto. Você vai querer estar perto de um cara que ninguém quer ficar com ele? Ninguém vai querer, né? Não, ele vai ter que ficar isolado. E para ele ficar isolado, corte ele, né? Desliga-o. Porque se o povo estiver reprovando, vai ter um motivo para que o povo esteja reclamando, vai ter um motivo para que o povo não queira mais. E através desse motivo, eles vão lá abrir um processo de impeachment dentro da lei, é óbvio, né? Porque se o povo vai estar reprovando, é porque há algo muito ruim que está acontecendo, né? Porque se ele ganhou a 51% desse 51% caiu 25%, 25%, opa, vou sair fora desse cara aqui, porque esse cara prometeu picanha e até o momento essa picanha não chegou, nem a cervejinha, né? O que chegou foi taxação das compras do exterior, taxação dos motoristas de aplicativo, taxação de tudo quanto é jeito, só taxação em cima de taxação, imposto em cima de imposto. E fazer, o que ele fez até o momento? Alguém consegue me falar aí sinceramente, pessoal? Eu não estou aqui nem ironizando, né? Mas alguém consegue falar alguma coisa que foi feita nesse governo? Comenta aí porque eu não sei, não sei se é porque eu só vejo conteúdo de direito, mas assim, eu realmente eu não sei o que foi feito pelo Barbudinho até o momento, não consigo ver nada. E aí, se ele ficar apenas investindo dinheiro para dizer que fez algo e não fez nada, só vai piorar a situação. Se a gente for olhar ali para o Rio lá ainda, acho que não ligou ainda as torneiras do Rio São Francisco ainda de novo, então aquilo ali já vai... É incrível como ele tem uma popularidade alta no Nordeste mesmo fazendo tudo que ele fez, né? Nesses últimos anos. Nesse último ano, né? Últimos anos. Último ano. Essa gastança de mais de 200 bilhões, ele vai conseguir frear? Porque se ele não conseguir frear, ao final do segundo ano, a tendência é que já lá já seja insuportável, já não consiga mais sustentar. E ele está apostando muito, está apostando muito em algo que não se deve apostar, né? Nas alianças, só que as alianças, aquelas alianças que eles fazem, né? Com o Capiroto. Fazer aliança com quem prendeu ele é loucura, né? Então, se a fonte tecar, os próprios que fizeram aliança com ele por causa da fonte, certo? Não. Esse cara ali é meu inimigo, mas ele tem uma fonte, então eu vou aliar com ele, né? E a fonte seca, aí acabou a aliança. Acabou a aliança e esses mesmos vão acabar derrubando, ajudando a derrubar ele. Acredito que tomara aí que as coisas melhorem para o Brasil. O Brasil